Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de gurizada é mais um vídeo de top 10, essa série que eu tô curtindo fazer, muita gente também tá gostando, tá botando ideia de top 10 pra fazer, muito bacana, muito, muito, muito bom e tudo mais né mano? E no top 10 de hoje vai ser os itens mais caros do jogo, qualquer item, bush, carro, roda, antena, chapéu e tudo mais né mano? Porém eu coloquei algumas exceções nessa lista, alguns itens que eu não vou colocar aqui mano, porque não tem muito sentido botar, então por isso que eu excluí dessa lista desse top 10 os itens da Alpha e da Beta, que muita gente sabe que são os itens mais caros do jogo, que tem a Beta Nugget, Alpha Cap, Gold Rush que é o bush e também a roda Goldstone né? São os itens que custam muito caro e muita gente sabe que esses itens são os mais caros, então não tem porque eu botar nesse top 10, eu quero botar os itens que a pessoa vai se surpreender um pouquinho né? Se bem que nas primeiras colocações todo mundo deve saber. E eu também não vou botar White Hat obviamente, que é pra quem não sabe, dá pra contar nos dedos quantos players tem esse chapéu mano, sério, esse chapéu é tão raro cara, que ele custa 3 mil keys mano, até mais, tipo se você tem esse chapéu, esse White Hat, você consegue comprar um carro zero na vida real, tipo isso né mano? E eu também decidi mano, não colocar os itens das novas caixas, que veio a caixa de Natal essa semana e também da caixa Velocity da semana passada, porque são itens que dessas caixas eles vêm, eles já vêm num preço muito absurdo né? Porque eles chegam no mercado já valendo bastante, com uma raridade bem alta né? Então mano, eu vou colocar só itens fora dessas duas caixas e também nenhum item da Alpha e da Beta mano. Porque por exemplo, aquele Black Market lá, que era a disposição de Gol do Ellen Dragon, semana passada quando veio a caixa Velocity, ele estava custando em torno de 65 keys, essa semana já tem em torno de 40 e poucas. Então em uma semana diminuiu 20 keys né? E provavelmente semana que vem eu diminuiu um pouco mais, isso também com os outros itens dessas caixas. Por isso que eu não vou botar os itens dessa caixa e dessa caixa Velocity e também da caixa de Natal, porque são itens novos, chegaram pouco tempo no mercado. Então né, por esse motivo eu vou botar só os itens fora dessas duas caixas e também que não são do Alpha e da Beta, beleza? Bom, sem mais enrolação mano, eu vou começar aqui o Top 10. Top 10 já começa com uma roda né? Vocês estão ligados que os itens mais caros do jogo são rodas. E mano, começa com uma roda que muita gente pode surpreender com essa colocação, mas é a Looper Branca, mano. Uma roda muito antiga, que vem nas primeiras caixas aí, ela perdeu seu valor conforme o tempo, mas agora voltou com tudo. E mano, ocupa dessa posição, Top 10 itens mais caros do Rocket League, com uma média de 27.5 keys, mano. Isso de acordo com os preços do PC, beleza? Eu vou colocar sempre a média dos itens, ou seja, no site aparece que ela custa de 26 a 29. Eu vou colocar aqui a média dos itens, que a da Looper seria 27.5, beleza? E bom, já vamos aqui para a nona posição, que já mudou um pouquinho. Agora já é um Black Market, muito conhecido, um decalque de Black Market, que é o Bubbly, mano. Um Black Market muito lindo, muita gente usa, muita gente gosta, inclusive eu gosto dele. Muito lindo o Bubbly, ele tem em média 29 keys e meia, mano. Praticamente 30 keys aí no PC, esse Black Market delicinha, é o Black Market mais caro do Rocket League, né? Muito lindo esse decalque, por isso ocupa a nona posição, né? Na oitava posição aqui, mano, nós temos um empate. Sim, um empate de dois itens que custam exatamente o mesmo preço, mano. Que é a Voltaic Vermelha e o Helios Branco. O Helios é aquele boost que você ganha vendo as lives da RLCS ou tudo mais, que vem junto com a Apex, com a Ninja, roda, né? Então, mano, esse boost pirado de branco custa em média 30 keys e meia, mano. O mesmo com a Voltaic Vermelha, que é aquela rodinha que uma vez era a mais cara do jogo, quando o nome dela se chamava Lightning ainda. Muito linda essa roda, eu gosto dela até hoje. E, mano, linda demais, e os dois itens são muito bonitos e custa em média 30 keys e meia, nada mal, né? Na sétima posição, agora já começa a vir uma sequência absurda aqui, só de rodas, né? Porque roda ocupa esse top 10 estrondosamente, mano. Temos aqui a Draco Sky Blue, mano. Sim, já começa a vir com a Draco, né? A Draco com aquela rodinha aqui. É uma rodinha sensacional, né? Uma das queridinhas da comunidade. E, mano, a Draco Sky Blue custa em média 31 keys. Muito bonita, muito linda essa roda, linda demais. E, mano, com certeza vale o preço, né, mano? Por isso que tá nesse top 10. Em sexto lugar, mano, tem até uma surpresa aqui pra mim, e creio que é pra todos também, que é a Apex da cor cinza, mano. Sim, cinza. O único item cinza aqui desse top 10 é a Apex. Mano, eu realmente não esperava que a Apex cinza custava tanto assim. E, sério, é bastante, mano, pela cor cinza e tudo mais. Porém, mano, a cinza da Apex é muito parecida com a branca, por isso ela tem esse certo valor, né? Muito linda também. Custa em média 33 keys, mano. Nada mal pra uma Apex, pra uma roda pintada da cor cinza, na verdade, né? Porque, mano, é o item cinza mais caro do jogo. Muito linda essa Apex cinza e, mano, é raridade, né? Essas rodas são raras, que você só consegue vendo lives e tudo mais, por isso que custam bastante, né? Na quinta posição, mano, nós temos outra Draco. Dessa vez a Draco da cor vermelha, mano, da cor Chrysler, mano. A Draco é uma roda que você já viu que tá dominando a lista, né? E aí vai ter outra Draco que vocês devem saber qual cor que seja, né? E, mano, a Draco vermelha custa em média 35 keys. Muito cara. Quer dizer, cara pra mim, né? Muita gente tem keys de sobra e acha isso uma mão com açúcar, né? Compra em um dia. Mas pra mim é cara, porém, mano, é linda. É um absurdo o que essa roda tem de beleza. Eu acho ela bem mais bonita que a Sky Blue até. Mas, mano, a Draco vermelha realmente é um show de beleza pra mim. É a Draco mais bonita do jogo. Ela é a Sky Blue, na minha opinião, obviamente, né? E, mano, o preço dela é de acordo com a beleza, né, mano? Vale muito a pena. Em quarto lugar, temos o item um pouquinho diferente. E agora você dá uma explosão no preço, né? Enquanto a Draco vermelha tinha em média 35 keys, esse item da quarta posição tem em média 86 keys, mano. É mais 50 keys em média aí. E, mano, não podia ser outro item a não ser o Octane da cor branca. Sim, mano, o Octane é o carro mais usado aí do Rocket League, o carro padrão do jogo. E, mano, ele dá cor branca, é extremamente lindo. Muita gente usa ele no off console, no Octane branco, inclusive eu, né, porque eu acho demais o Octane branco. E, cara, 86 keys, eu me lembro quando ele lançou. Ele tava custando em média 20, 40 keys. Eu achei que até que ia diminuir, mano. Cara, tá aumentando cada vez mais um item muito lindo. E, cara, uma média de 86 keys é muito alta até, mano. Pra esse item aqui que dá pra você conseguir usando 5 itens very raros lá do jogo, né? Ou seja, você tem 5 boots lá de coraçãozinho. Você faz o trade e ganha o Octane branco. Imagina você ficar rico de uma hora pra outra, né, mano? Entrando agora no top 5, não, top 3, né, mano? Tô perdendo noção da conta. No top 3 temos outra Draco, mano. Sim, nesse top 10 tivemos exatamente 3 Dracos. E agora, obviamente, é a Draco branca. Uma roda aí que muita gente é a preferida do jogo é a Draco branca. Eu não acho a Draco branca tão bonita assim, mas óbvio que é minha opinião, né? Eu sei que da maioria aí acha a Draco branca extremamente linda e sensacional. Mas, mano, essa Draco branca, em questão de preço, é muito cara e muito valiosa, né, mano? Obviamente é valiosa. Todos os itens pintados de branco são valiosos, basicamente, né? E a Draco branca custa, em média, 98 keys, mano. Praticamente 100 keys uma Draquinho branca. Então, mano, se você vê uma Draco branca no jogo, um cara usando Draco branca, só diz assim, mano, você está rico, cara. Porque é um item que vale muito aqui e, obviamente, né, muito lindo e tudo mais. E eu creio até que pode aumentar de preço. Na vice-colocação de item mais caro do Rocket League, mano, também teve uma diferença de keys aí entre o terceiro e o segundo. Enquanto a Draco branca tinha, em média, 98 keys, essa roda aqui tem, em média, 145. 145 keys, mano! Que não é ninguém menos, nada menos, ninguém menos que a Apex da cor branca, mano. A roda Apex aí, que é o item que você consegue também assistindo as lives da RLCS, lá do Rocket League, da Twitch, né? E, mano, esses itens que você consegue assistir no live, a Apex, o Boost Helios, que é o Boost mais caro do jogo, né? O Helios da cor branca, fora o Gold Rush, obviamente, né? São itens muito raros, né? Obviamente, porque bem menos pessoas conseguem assistir, não tem tempo assistir live e tudo mais, dropa bem menos no jogo. Por isso, mano, que elas são de acordo com a realidade, né? Mas, obviamente, a Apex branca é linda demais, mano. É uma roda muito linda. E, cara, 145 keys é um montão de keys, mano. Dá pra fazer uma zorra com essas keys aí, mano. Muito cara essa rodinha, muito linda também. E, cara, agora vamos só pro top 1, que vocês já devem imaginar qual roda que é, né, manos? Então, sem muito mistério. Em primeiro lugar, aqui, tem a Zombinha Branca, né? Que não tem muita discussão, obviamente, que é uma das rodas mais lindas do jogo. Se não a mais linda, na minha opinião, ela é linda demais, a Zombinha Branca. Eu acho ela muito linda. Eu também curto bastante a preta, mas a branca... A branca e a preta, pra mim, é bem parelho. Até a preta, a preta eu acho muito linda, mano. Mas a branca, por ela custar 205 keys, já dá aquele gostinho, né, de gourmet, né? Já dá aquele gostinho. Mas se você ver alguém com uma Zomba Branca, cara, você tem que saber uma coisa. Essa pessoa é rica, tá? Essa pessoa tem muitas keys no jogo, ou ela é muito boa em troca, né? Tem gente que não gasta no jogo em dinheiro e tudo mais, consegue só trocando e vai adquirindo muitos itens bons, né, mano? E, cara, Zomba Branca, em média, 205 keys. Também tem uma diferença enorme pra packs branca, né? Mais de 60 keys de diferença. E, cara, uma roda linda demais. Não tem muito o que falar dela. Porém, elas estão falando que ela está sendo ameaçada agora por essa nova roda que chegou na caixa Velocity, que foi a Equalizer, né? Não divulgaram o preço ainda da Equalizer Branca, que estão calculando ainda. Mas tudo indica que vai ser muito caro também. Eu, como eu falei, eu não coloquei itens da caixa Velocity aqui, e nem da caixa de Natal, porque são itens que chegaram pouco tempo no mercado. Então, eles têm um valor alto, né? Mas daqui a pouco, o preço deles vão baixar. Então, por isso que eu não coloquei nessa lista, beleza? Então, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi a listinha top 10 itens mais caros do Rocket League. E, cara, comenta aí o que você achou dessa lista. Eu até fiquei surpreso quando eu estava fazendo listinha com algumas rodas, alguns itens que estavam aqui, mano. A Looper Branca foi um que eu achei que não ia aparecer aqui nessa lista. E uma também foi a Pack Cinza, cara. Eu, literalmente, não sabia que a Pack Cinza custava tanto assim. Eu achei que nenhuma roda cinza era cara, porque cinza é uma das cores menos valorizadas, digamos assim, junto com a Burned Sienna, né? E, mano, a Pack Cinza representando as rodas da cor cinza aí em sexto lugar nesse top 10, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. E comenta aí também o top 10 que você quer que eu faça pra semana que vem, beleza? Porque eu vou ter o máximo de prazer aí de fazer esse vídeo, beleza, galera? Então é isso, mano. Sejam bem-vindos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.